É preciso um trabalho muito concertado, toda a estratégia que o Governo também tem na área da pobreza infantil é uma estratégia concertada para garantir que os direitos das crianças são verdadeiramente cumpridos. Obviamente preocupa-nos muito a pobreza, com todas as consequências que isso traz para o sucesso escolar, para a capacidade de estar na escola plenamente e todos convergimos para isto. Nós temos vindo a promover muitas iniciativas no Plano Nacional das Artes, Plano Nacional de Cinema, para que as escolas sejam espaços de felicidade e bem-estar também, onde haja fluição estética, contacto com a cultura, etc., para que as crianças se sintam mesmo bem na escola, porque isso é fundamental para também querer aprender e querer continuar a estar na escola. É uma tendência que encontramos a nível internacional também, que é ali na pré-adolescência, que caíram um bocadinho os hábitos de leitura e isso justifica que tenhamos algumas atividades até criadas e desenvolvidas no âmbito da rede de bibliotecas escolares, do Plano Nacional de Leitura e agora do Plano de Recuperação das Aprendizagens, dedicadas ao gosto pela leitura. Isto implica, e produzimos vários roteiros neste sentido, voltar a visitar os contratos de leitura na aula de português, para serem, de facto, o fomento daquilo que os alunos querem ler, mais do que uma imposição de ter de ser este livro ou aquele. Falar de livros, temos as escolas a ler mais, que são escolas onde se cultiva o falar de livros ou respirar livros dentro e fora da sala de aula. Voltámos a ter a leitura orientada em sala de aula para fomentar o gosto, a compreensão da leitura, a interpretação e, sobretudo, temos um trabalho inestimável das nossas bibliotecas escolares que fazem mesmo isto, que é tentar ter ofertas dirigidas às idades das crianças. Aquilo que aconteceu durante muitos anos é que a oferta de literatura para a pré-adolescência era mais reduzida do que para as outras idades. Isso também explica um pouco isto.